Fala galera, TV Palmeiras Show aqui, sem enrolação vamos a mais notícias do Verdão, mas antes não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Mercado da Bola, Palmeiras deixa o Endel de lado e encaminha a contratação de meia-destaque do futebol brasileiro. Mercado da Bola, Palmeiras deixa o Endel de lado e encaminha a contratação de meia-destaque do futebol brasileiro. De acordo com as informações publicadas pelo jornalista Lucas Rossafa, o Palmeiras tem interesse na contratação de Leonardo, atualmente na Ponte Preta. O volante é um dos destaques da Macaca, sendo peça fundamental para a disputa da segunda divisão. Por conta disso o Verdão vê um bons à sua contratação. A diretoria vê bastante no atleta de apenas 21 anos e pode abrir negociações em breve. Em suma, Leo tem contrato com a Ponte até o fim de 2025, tendo uma multa recisória avaliada em 20 milhões de reais. Vale destacar que o Vasco também se interessou pelo jogador, mas fez uma proposta de empréstimo que não agradou o alvinegro, juntamente com o América Mineiro e uma equipe de Portugal. E você torcedor alviverde? O que acha da contratação de Wendel no Palmeiras? Deixe sua opinião nos comentários.